Oi gente linda, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o meu tratamento com exotartilina, parte 2. Esse vídeo tá muito legal. Vamos começar. Bom, vou começar falando que essa pele aqui é maquiagem, porque minha pele real está assim no momento. E eu tô no meu segundo mês de tratamento, eu fiz um vídeo contando sobre o primeiro mês. E esse aqui eu fiz respondendo as maiores dúvidas que a gente tem. Então são 10 curiosidades sobre o tratamento e que são coisas assim que não é aquela coisa óbvia. Que você encontra em todo lugar. Então tá muito legal. Vamos pra curiosidade número 1. Bom, menor de 21 anos não pode comprar o remédio. Que benção, né? Eu tenho 20 anos e eu preciso que minha mãe vá comprar o remédio pra mim, porque eu não posso comprar. É uma coisa que eu não sabia. Então, tipo, se você tem menos de 21, você vai precisar de alguém que compre pra você, ou um responsável por você no caso do tratamento. E é uma curiosidade, uma coisa que eu não sabia. Número 2. Rokutan não é só pra caso de acne grave. Nossa, eu tenho acne já faz 5 anos e são sempre desse jeito aqui. Tipo, 5 anos eu só com a pele desse jeito. Não melhora, não piora, não sai, não evolui. Então, o meu caso não é um caso grave, na qual é muito recomendado o Rokutan. Porém, é uma acne persistente. Então, por isso que eu dou a recomendação. O pessoal fala, ah, mas sua pele nem é tão ruim assim e tal. Mas, pra caso de acne persistente, que não sai com nada. Eu já usei ácido, já usei pido, vitanol, tudo que você puder imaginar. E não saía. Então, por isso que foi recomendado pra mim o tratamento. Mas, se você aí tem pouca espinha há muito tempo e isso te incomoda, procura um médico que pode ser que o Rokutan seja dedicado pro seu caso. Número 3. É sobre o preço do tratamento. Bom, eu sempre fiquei muito curiosa sobre o preço do tratamento. No meu caso, eu faço tratamento pelo meu plano de saúde. Mas, eu vou falar o preço se eu fizesse o tratamento normal e pelo plano de saúde. Lembrando que esse preço varia se o tratamento for de mulher ou de homem, no caso, né? Você precisa, sim, fazer consultas e exames mensalmente. Até porque a receita que você pega é só de um mês. Então, eu vou falar pausadamente o preço de cada coisa certinha. Bom, vamos começar pela consulta, né? Você precisa fazer ali a primeira consulta e uma consulta todo mês. A consulta no particular sai R$ 250,00, mas pelo meu plano eu pago R$ 24,00 mensais por cada consulta. Porque eu pago 30% em cima do valor que é do plano. Daí, a gente vai pros exames. Mensalmente, é pedido hemograma completo, TGO, TGP, GGT, fosfatase, alcalina, ureia, creatinina, beta-HCG, lipodograma e CPK. Os exames saem por R$ 97,00 no particular e pelo meu plano sai R$ 27,00, uma coisa assim. Lembrando que parte desse valor, não sei especificamente quanto, mas deve ser uma boa graninha disso aí, vem do beta-HCG, que é o exame de gravidez. Meninos, como eu falei, sai mais barato o tratamento justamente por não precisar de fazer o beta-HCG. Sobre o preço do medicamento em si, eu compro o genérico, que é da Valiant, 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 não lembro, não tô com a caixa aqui. Mas eu compro esse medicamento genérico e sai por R$ 40,00 e pouquinho, R$ 40,12 a caixa. E eu tomo duas caixas por mês, ou seja, são dois comprimentos por dia, cada caixa vem R$ 30,00. Vou deixar aqui o custo mensal pelo plano e sem plano pra fazer aqui em Brasília, digamos assim. Isso também você pode colocar, gasto com protetor solar, e é mais protetor solar e hidratante, porque o resto é bem tranquilo que você vai usar. Você não usa nada na pele, assim, normalmente, não tem aquela rotina de skincare enorme que tinha. Curiosidade número 4. Curiosidade número 5. É que isso aqui vai se tornar o seu melhor amigo da vida. Gente, meu céu, eu tenho uma pele ressecada. Minha pele não é oleosa. E eu não sei porque eu tenho problema de acne, porque eu tenho uma pele seca. E chega, tipo, da dermatite quando tá no inverno, porque eu moro em Brasília e é muito seca. Então eu tenho uma pele seca. Só que nunca experimentei uma boca tão horrível de ressecar, de se sorrir e arder, de sair pelinha mesmo. Rancar assim, ó, dá pra passar o dedo e arrancar a pelinha. Sério, é horrível. Isso não incomoda. É bom, então, sempre passar hidratante. É bom sempre andar com isso aqui e passar direto o dia inteiro, porque senão fica insuportável. E agora, de máscara, fica grudando na máscara. Mas tem que passar. E também tem que usar máscara. Curiosidade número 6. Pelo menos no meu caso, o Halkutan causa hipersensibilidade à luz. Eu estou gravando com uma iluminação aqui e, sim, o rosto dá uma, sabe, uma ardentinha, por mais que esteja passando muito protossolar direto o tempo todo, duas vezes ao dia. E, tipo, até de noite, quando eu vou mexer no notebook, eu passo e tiro antes de dormir. Então, protossolar o tempo todo, mas causa, sim, uma hipersensibilidade ao sol, que, como eu já fazia uso de muitos ácidos, é comum a gente que faz ácidos, sente realmente a pele meio que dando uma pinicadinha quando está no sol, na luz forte. Essa é a mesma sensação aí. Curiosidade número 7. É que o tratamento, sempre você escuta falar que o Halkutan resseca. Só que não resseca só a boca, pele e cabelo. Gente, resseca tudo, tudo que você puder imaginar. Eu tive bastante problema no primeiro mês, não lembro se eu condei lá no relato, com o nariz. Meu nariz estava muito ressecado, então eu mexia, doía, eu respirava, doía, meu nariz doía constantemente. A doutora me aceitou usar cicaplaste dentro do nariz, que mudou o meu tratamento completamente. Isso deixou de ser um incômodo, que eu passo cicaplaste toda noite e fica tudo tranquilo. Então resseca o nariz, resseca o intestino, também passei por isso. No olho, eu uso o lente de contato, então fica com o olho bem ressecado. Só que eu nunca tive muito problema com isso, porque eu uso aquelas lentes que são diárias. Então é bem mais tranquilo do que se você usar uma lente mensal. Curiosidade número 8. Uma coisa que me incomoda muito no tratamento é que eu não consigo tirar cravos. Tem um cravo que está aqui, ó. Eu estou desde o primeiro mês com esses cravos aqui, que são tipo aqueles... Eu tenho um nome específico para isso, porém eu sou burra com gostinho de pele. Mas eu estou o tempo todo com esses cravinhos aí. E eu não consigo tirar! Porque não tem como, porque se eu for fazer uma limpeza de pele, usar o extrator, fazer uma máscara para tirar a cravo, você vai arrancar o pedaço da sua pele, porque ela está sensível. Então eu deixo ele aí, cobrou ele com maquiagem. E vai cair até quando o tratamento estiver mais avançado e tirar esses cravinhos. Porque... Raiva que eu tenho! Curiosidade número 9. Agora mais sobre a parte do tratamento em si. Se você esquecer de tomar um comprimido, você não pode tomar duas doses no mesmo dia. Sim, sério. Tipo, não tome duas doses no mesmo dia. Se você esquecer, o ideal é deixar aquela dose lá quieta e continuar o tratamento no outro dia, como se você tivesse tomado normalmente. Porque isso não afeta diretamente o tratamento. Vai até entrar na próxima curiosidade. Mas... É... Pode sobrecarregar muito o seu organismo se você tomar as duas doses no mesmo dia. Então é totalmente desrecomendado. Desaconsigado. E curiosidade número 10. Você pode passar bastante tempo sem tomar o Roctan, sem zerar o seu tratamento. Sem começar no zero. Porque você pode passar até duas semanas sem tomar o remédio e o tratamento continua. Só que não faça isso. Porque você está retardando o seu tratamento, sabe? Vai demorar mais tempo para você concluir o seu tratamento. Então, não faça isso. Tomem direitinho. Tem uma coisa que me incomoda, que eu vou colocar aqui também, é que eu sou doadora de sangue e medula óssea. E eu me incomodo muito não poder doar sangue. Então eu quero que isso tudo acabe. Para eu voltar até meu sangue normal e ficar com a pele linda e maravilhosa. Porque é difícil. Bom, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que falei tudo que eu tinha que falar. Esse vídeo ficou mega longo. Mas contei assim, tudo um apanhado geral sobre o tratamento. Eu estou com dois meses de tratamento. E de sintoma que eu senti foi só isso. Tudo bem tranquilo. Nariz ressecado. Intestino ressecado no primeiro mês. Mas agora no segundo está bem tranquilo. É só a boca mesmo que está ressecando. E o nariz eu passo o tratante de vez em quando. Lembrando que eu tenho a pele já seca. Então é uma coisa que já acontecia comigo normalmente. Passa hidratante na pele também. Sempre. Se você gostou, dá um like. E comenta aí se você está fazendo o tratamento. Como é que está sendo. Se tem alguma dica para compartilhar. Alguma coisa sobre o tratamento. Beijo.